A resposta é que quase parece um caminho morto, porque, por exemplo, se você vê o programa das grandes operas do mundo, a Met em Nova Iorque, a Scala em Milano, o Teatro Nacional em Múnich, etc., etc., você percebe que eles vão reciclando o cânone do século, metade do século XVIII até o primeiro século XX, e vão fazendo desde as novas produções, nove das novas produções que dá noção deste cânone, e se está fazendo o que se chama na Alemanha um teatro de diretor, o diretor vai reinventar, por exemplo, em Bayreuth, na Alemanha, com o Festival do Wagner, cada ano, se está fazendo, reciclando o cânone do Wagner, e se tenta fazer uma coisa nova cada ano, o diretor tem uma intuição, tem uma ideia, às vezes ruim, às vezes... Então, isso continua existindo, e cada ano as grandes operas que se podem permitir fazem contrato com o compositor contemporâneo de fazer também uma ópera. Então, como tem um público que tem pagado para dez representações, também estão fazendo aquela nova representação, mas eu tenho a impressão que isso vai em nenhuma parte. recentemente, em fevereiro do ano passado, esteve um coloquio superinteressante em Chicago sobre ritmo. Então, houve um cara simpático de musicologia, mas ele é compositor, e ele estava apresentando a sua música lá. Aquela música dá muito lugar para discussão, mas realmente chega a um ponto onde até para as pessoas especializadas. Eu tenho um ex-aluno, Florian Klinger, que é professor agora em Chicago, que era antigamente membro da Orquestra Filamônica de Berlim. Então, depois da representação daquela música, eu falei com ele e disse, mas você, Florian, está gostando daquela música? Na verdade, gostar não é conceito. Eu gosto do Mozart, eu gosto do Brahms, eu gosto de qualquer coisa. Então, isto existe. Existem formas, se você quiser, de reciclagem. Eu acho que lírica recitada, hoje em dia, lírica cantada, existe no sentido de uma volta à performance. Então, isto seria um lugar... Eu até estou observando, não é uma coisa programática, se eu estou fazendo um seminário, hoje em dia, ano passado eu fiz um seminário sobre o Hölderlin, e de repente estou observando que eu estou recitando muito mais no seminário do Hölderlin do que fazia antigamente. Então, isto também é uma reação à situação de hoje. Existem, sem dúvida nenhuma, novas formas da escrita literária. Existem, por exemplo, eu tenho um amigo brasileiro que, ele é sobretudo, graças a Deus, diplomático, João Amino, mas ele está experimentando com romances de computador. Eu não estou dizendo que isso nunca vai dar. Então, se está experimentando, se está tentando de inventar formas novas. Eu não estou excluindo que formas novas podem existir, mas eu diria que é interessante, que no setor deportivo existe uma produtividade de novas formas estéticas enormes. Por exemplo, os diferentes eventos nos Jogos Olímpicos, sobretudo de inverno, se fazem coisas... Antigamente somente existia o downhill skiing. Agora tem várias formas de performance, de esquiar, que, desde o ponto de vista do espectador, são puramente estéticos. Então, não é de rapidez, não é de ganhar, mas é de uma beleza, salto de esqui, etc. Então, existe uma produtividade enorme de reintegração corporal interessante. Também existe, por exemplo, na música, de novo, uma inclusão da música antigamente chamada de popular, nova. Quer dizer, um musicólogo grande hoje vai falar da voz do Elvis Presby, da voz da Adele, com uma das grandes vozes deste momento. Coisa completamente impossível quando eu tive a tua idade. Então, 30, 40 anos atrás, parece completamente impossível. Então, não estou pensando de jeito nenhum que a situação está morta, mas uma situação bem complicada. Eu não acho que seja o final da experiência estética, mas quer dizer que as estruturas sociais, no contexto daquelas experiências estéticas que estão acontecendo hoje, são tão diferentes que, precisamente, seria um pouco o programa do seminário, a gente precisaria de quase ordenar, quer dizer que a gente tem fenômeno X, fenômeno Y, fenômeno Z, então ver qual seria a reação, qual seria a relação. Então, a situação ideal para a última sessão do seminário seria realmente acabar, não com um esquema, mas com uma ideia menos confusa, uma ordenação, uma estruturação de aquela complexidade.